Quer dizer, agora a gente está investindo em uma onda mais eletrônica, né? Tipo aí, junto com ele, agora a gente está fazendo um trabalho, um EP, né? Mais eletrônico mesmo, aí voz autotune, enfim, eu nunca fui muito de autotune. É, então, mas você gostou? Mas deve ficar mais chave só a voz autotune. É, manda, autotune vai ficar muito bom. Nunca fui muito de autotune, já lançamos uma música agora, né? Romântico 90 com o MC Marcinho. Vocês conhecem o MC Marcinho? Não, pessoalmente. Onde eu conheço o trabalho? Porra, velho, você é louco. É porque a gente estava falando disso, que é um país, né, monstro? Porque São Paulo é um país, o Rio é um país. Lá no Rio é de Marcinho. Mas o Marcinho é o culpado de popularizar o funk aqui em São Paulo. E o Marcinho também foi muito estourado no Espírito Santo, velho. Eu morava no Espírito Santo na época que o Marcinho estava assim. Ele era ídolo demais. Pô, rap solidário, porra. Quando ele solta essa parada... Pô, porque querendo ou não, o funk no Rio de Janeiro, ele já é teoricamente velho, assim. Não velho de ultrapassar, mas velho de um bom tempo vocês ouvirem funk. Eu tenho uma caminhada. Você entendeu? Vocês ouviram funk de 90. A gente aqui em São Paulo ouve funk? 2000 pra frente. Sim. A gente veio ouvir funk, assim, tipo Claudinho Buchecha. E já era, tipo, anos 2000 ali, tá ligado? Pô, e quando o Marcinho lançou, tipo, a Glamourosa, velho? Não, eu também, mostro. Porque tu nasceu em 96. 96. Eu nasci em 97. Porque dos anos 90... Claro que, pô, o que foi lançado em... Sei lá, 97, em 2004 ainda consumia, tá entendendo? Vamos dizer assim. Lógico. Então, mas, pô, o Marcinho se estendeu até 2000 e tanto, enfim, no início dos anos 2000 ali. Muito forte nos anos 90. Mas foi tranquilo até 2000 e pouco ali, como, tipo, o Marcinho. É o cara. Depois mudou a plataforma toda, né, mano? É. Depois mudou tudo. Mas hoje em baile, se tocar Marcinho é... Não, mas muda o jeito de distribuir, né? Muda tudo, né? Não, mudou a plataforma toda, irmão. Imagina, hoje em dia a gente tem Spotify, Deezer, YouTube. Pô, você tá entendendo? É outra parada, mano. Os caras vendiam CD. Tipo, ficavam contabilizando venda de CD. Ah, pô, minha música vendeu... Hoje em dia a gente fala assim, pô, bateu não sei quantos milhões de plays, o caralho, streaming. Aí o cara fala assim, não, não, não. Nossa música foi disco de... Porque vendeu não sei quantas cópias. É, os caras não sabem quantas vezes a música dele foi ouvida em tal lugar. Verdade. É outro esquema, mano. É outro esquema. E como foi pra você chegar no Marcinho? Você já conhecia ele? Então, no início da pandemia eu fiz um cover... Quer dizer, vou do início. Um amigo me mandou uma música há dois anos atrás. Mais de dois anos, quase três. BN Ratão. E aí, mano, quando ele me mandou o refrão da parada, eu vi o Marcinho cantar, sacou? Eu vi o Marcinho cantar a parada. E aí, tipo assim... É... Não tinha esse canal, né? Não tinha esse canal com ele. Mas eu falo assim, mano... Vou me movimentar aqui. Vou guardar essa parada. Vou guardar essa parada que Deus vai me ajudar. Um dia ele vai cantar essa parada aqui. Caralho! Você predestinou a parada. Doideira! Vou guardar essa parada. Eu tava no meio do meu álbum, né? Que eu tava falando agora. Quer dizer, no meio não. Foi antes até, né? E aí... Beleza. Passou. Isso tudo, a música ficou lá guardada e tal. Aí, quando veio a pandemia... Mano, eu sonhava que um dia ele ia cantar esse refrão. Quando veio a pandemia, aí eu... Na minha casa, tocando violão. Gravei um videozinho pro Instagram mesmo. Tocando a música dele, Princesa. Chegou até ele. Beleza. Aí ele, porra, comentou na parada. Tá, porra, valeu, Dela Cruz, não sei o que. No Instagram. Pô, maneiro. Aí ele fez uma live. Fez uma live. Ele falou, pô, não quer participar da minha live, não? Cantar essa música junto comigo? Eu falei... Eu só tava esperando isso, hein, tu? Mentira! Caralho, que foda, que foda. Aí, muito bom. Aí eu cantei a música, né? Cantei minhas próprias músicas. Era tipo participação. Cantei um pouco das minhas músicas e cantei essa música junto com ele, mano. Foi uma live no Instagram? Foi uma live no YouTube. Mano, quando sobrou a oportunidade. Eu falei, pô, tem bem uma parada que eu queria te mostrar assim, ó. Tum! Aí ele... Bora, pô! Aí eu falei, não, mano. Falei, mentira. Cara, só que desse dia pra cá, aconteceram várias coisas, mano. O Marcinho foi internado, mano. Sacou? Eu não sabia dessa parada. Eu não sabia também. Ele pegou Covid, né, Jason? Ele pegou Covid e ficou mal de Covid. Aí depois saiu do hospital. Aí voltou pro hospital. Porque... Por conta de um machucado. Não me lembro. Uma ferida que ele tava na perna. E ele é diabético, né? Aí ele não tava cicatrizando direito, enfim. Aí, irmão, ele ficou no hospital bastante tempo. E... É... Cara, não sei o que aconteceu. Ele me contando a história. Disse que ele foi considerado um milagre, irmão. Ficou entubado. Nossa, mano. Viu a morte de frente. Ele me disse que praticamente nasceu de novo. E aí, pô, a gente aqui do lado de fora. Naquela esperança, né? Caraca, mãe. Além da música, né, mano? Além do projeto que tava sendo encaminhado. Pô, mano. Sou fã do cara desde criança. Minha mãe é fã do cara, mano. Rezando pela vida dele. Pra ele sair do hospital e ficar bem, mano. Mesmo que não gravasse a música. É uma vida, pai de família, pá. Cê tá entendendo, irmão? Então, tipo assim... Aí ele quase morreu, mano. Não sabia, velho. Mano, isso é muita doideira. A gente aqui do lado de fora, assim... Mano, ele vai sair. Ele vai cantar essa música. Porque eu sonhei que ele ia cantar essa música, mano. Ele tem que sair. Ele vai gravar essa música com a gente. Vai ficar bem. Vai fazer um montão de música. A gente vai fazer um montão de outras coisas, mano. E aí um médico... Ele contando que o médico que atendeu ele... Assistiu no... Não sei. Acho que foi uma festa da faculdade. Formatura da faculdade do cara. O Marcinho cantou, mano. O cara falou... Irmão, eu sou responsável pelo seu tratamento. Eu sou seu fã. Então, tipo assim... O cara se dedicou, de fato, a cuidar da vida dele, né, mano? Caralho! Que loideira. Porra, ele é um cara contagiante demais. Ele contagiou todo mundo no hospital e todo mundo rezando, vibrando pela recuperação dele. E saiu. Aí a gente, naquela assim, né? Não, calma, pô. Deixa o cara sair do hospital, mano. Vamos gravar, calma. Não, não. Ô, Marcinho, saiu, né? Vamos. Vem pro estúdio, vem. Não, aí olha só que doideira. Porque a gente ficou nessa. A gente... Não, não, mano. O cara acabou de sair, tá entendendo? Ele fez isso. Falei, irmão, fiquei três meses sentado, deitado, porra. Quero gravar, meu irmão. Vambora. Nossa, que louco. Então ele tá bem agora. Porra, ele tá na garra, mano. De retomar os trabalhos, enfim. Tudo. Porra, que foda saber disso. Imagina, pai. Cara, eu quase... Eu não sabia que ele tava passando por isso, mano. Nasceu de novo, mano. O cara nasceu de novo, irmão. Tá doido. E aí, pô, lançamos essa música, mano. Lançou quando a música? Lançou semana passada? Não, faz três dias. Quatro dias. Acessa lá, vai lá em peso. Quatro, rapaziada. Romântico 90. Valeu, Dela Cruz e MC Marcinho. Aí, pô, mano. Realização de um sonho, assim, de fato. Então, tem coisa que tá além do hitar, mano. É. Viado, você tem noção. Eu não sei se você tem noção. Mas você sonhou. Você, sei lá, você teve a visão do cara cantando a música. Aí, quando você se aproxima do cara, acontece tudo o que aconteceu. O cara sai e canta a música. Tem coisa que tá além do hitar, mano. Tu acha que eu tava preocupado se ia bater milhões. O cara... Irmão, eu só queria que se realizasse. É só pra você olhar depois. Olha aí, olha quando eu fiz isso. Isso aqui foi... Com seus filhos, pra todo mundo. Ó, essa música com o Massinho. Essa história que você contou é maravilhosa, mano. Desde guardar uma música pra esperar. Aí aconteceu isso, isso, isso. Não, e o escritório, tipo assim, pô, cara, grava a música, tal. Depois ele, pô, depois ele vai gravar com você, que não sei o quê. Aí eu empurrando com a barriga, enrolando. Porque eu sabia que ele ia sair, mano, pra cantar. E aí a música, que pegada a música? Cara, tem... Nosso produtor, por favor. Tem... Qual a pegada da música? Você classificaria? Rasteiro, hein? Rasteiro, a gente chama de rasteiro lá no Rio. Faz aqui em São Paulo também. Faz, faz. Mas calminho, mas calminho. Cabelinho, onda do cabelinho assim. Porra, mano. Eu, sei lá, esse bagulho me arrepiou, me emocionou mesmo. Porque é a parada que eu tenho certeza absoluta que nesse meio tempo, de até você trombar o Marcinho, de aí acontecer dele ter sido internado e tal, você teve a oportunidade de fazer com qualquer outro MC essa música? Sim, mano... Mas você guardou pro cara, velho. Com certeza. Cogitei a possibilidade de lançar sozinho, depois que ele saísse fazer um remix e tal. Mas não era pra ser assim, era pra ele cantar de fato, mano. E foi lá, cantou com a maior naturalidade do mundo. Quando chegou, valeu, vamos entrar na cabine aqui e tal. Pô, beleza. Pô, lá cantou. Aí a gente... Pô, Marcinho. Assim, assim, assado. Tal, parará. Faz isso, 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 isso aí. Pô, beleza. Cantou rapidinho, acabou. Foi, Gustavo? Falou, valeu. Falou, aí a gente... Canta pra caralho, hein, mano. Canta pra caralho. O Marcinho é uma voz única, né, mano? Você tá falando do MC Marcinho, mano? Qual é, pai? É a história, mano. Os caras, pô, pavimentou a estrada pra gente passar, mano. Mano, eu acho que ele foi um dos caras que, com o funk, com a Glamurosa, ele popularizou o funk. A Glamurosa, ela tocava em qualquer balada, tocava em qualquer ambiente. Tipo, eu lembro que foi o primeiro funk que a minha mãe ouviu, assim, e falou, ué, isso é funk? Maneiro. Maneiro esse funk. Falou palavrão? É. Exaltando, né, a mulher, a Glamurosa. Pô, que legal esse funk. Então o Marcinho, ele ajudou bastante, mano, a cena do funk, mano. Eu me identifico demais nesse sentido. Cara, tipo assim, referência a Master. Marcinho, tanto musicalmente, tipo, caminhos melódicos que ele usa, quanto caneta. Ele caneta também, tudo? É. Nossa, ele é completo. Não, ele canta a música de outras pessoas, mas ele também escreve. Aham. Nossa, completasso. Pô, então, tipo assim, monstro. Me identifico muito com ele. Muito. Quem são outros caras, assim, que se identificam? Então... Que. Quero que. 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 E aí